olá pessoal só o vídeo de hoje é só a finalização da instalação do pistão né que eu tinha feito só a parte de baixo aí hoje eu concluí até meu lado de tinta já tá o pistão já tá montado pessoal já com tudo direitinho só falta botar o conector zinho da mangueira né nessa aí eu vou ter que soldar ali mas aí a conexãozinha ali sai eu solto fora e coloca aí ó vou mostrar aqui ó aí como é que ele vai ficar levantando bem pessoal o jeito que tá ficando os braços vai dar uma altura boa nos implementos vai dar até para fazer uma conchinha agora para ele vai encher assim a carreta de areia alguma coisa vou fazer uma conchinha igual a do uma que eu vi do amigo Isaia Fonseca aí ele fez uma lá para o trator dele o trator dele é um trator grande mesmo de verdade aí ele fez a concha dele lá ou ele fez a carreta nem me lembro se foi a concha ou se foi a carreta sei que eu vi lá a conchinha que ele fez lá agora vou fazer o meu que agora ele ficou levantando bem né o sistema manual ele levantava muito pouco era ele só levantar os dez centímetros do chão o implemento para me levantar mais eu tinha que encolher aqui quando eu ia levar para um canto mais de chão eu tinha que encolher todo ele poder levantar um pouquinho mais e aqui não aqui agora ele vai levantando bem mesmo tá vindo até aqui em cima assim ó e o pistão ainda vai ter sobra franca aí e aí que ficou baixar aqui para mostrar como é que ficou aqui ele estaria levantado aí aqui ele vai baixar e ele baixa até aqui as correntes limita aqui para não baixar mais que isso né ele obrigado um pouco mais mas eu queria falar uma sobrinha e já tinha a corrente eu aí eu montei ele pela corrente chorar só assim deu certo tem peaceful marcar a fia aí como foi que eu fiz ó olha aí ó com a pro madi né bem certinho embaixo aí a boca tá lá dentro fica meio escuro, não dá pra ver mas deu tudo certinho, graças a Deus aqui tá concluído, só falta soldar aqui, ó, uma conexãozinha, vou ter que soldar aqui pra pegar a mangueira, mas essa peça aqui ela é enroscada, eu tiro ela pra fora e soldo, né aí o macaco tá pronto aí, amanhã se Deus quiser eu vou passar pra amanhã vou furar a polia né, primeira coisa, furar a polia para colocar ela aqui depois que a polia estiver aqui aí vou fazer o suporte da bomba aí depois, cuidar na mangueira né, e fazer o teste ver se vai funcionar ver se de lado aí como é que ele ficou, ele ficou um pouquinho, cair para fora uma coisinha né tava até para também ter feito mais curto um pouquinho, se eu quisesse né, mas só que aqui ele já tá dando curso sobrando né, ainda dá para vir até mais para fora se eu quisesse que aí ele levantar ia gastar menos espaço aqui do pistão e já estava alto né ou não, não levantaria mais né, aí ficou bom aí, com esse jeito aí olha o tanto que ele tá levantando aí ó, ainda tem que tapar em cima, o esbarro tá saindo em cima aí ó, tem que tapar aqui ó, nessa parte, a altura boa mesmo, quando levanta que o macaco fica quase, quase igual né, eu acredito que vai ficar muito bom, esse macaquinho, eu acho que esses macaquinhos se eu não te enganado é bem de 2 toneladas, aqui se muito eu for usar aqui é 150 kg né, não tem como botar muito peso também, que olha a grossura aqui do, os pinos aqui dos braços né, não suporta também o peso agrado e o tetrozinho em pino né, que ele é maneiro, então, os implementos dele, eu acho que o mais pesado que eu tenho, que pode se pesar muito é 100 kg, então tá bom demais ele vai descer até aqui, quando tá encaixado na coisa, aqui ele ainda desce um pouquinho, aqui ele fecha, mas quando ele tá com o implemento ele é mais aberto, ele vai descer só até aqui, já é muita coisa, o serviço de hoje foi esse, o vídeo de hoje é esse, aqui foi que eu fiz pessoal, eu soldei essa orelha para cá, aí eu soldei uma cantoneira em cima, eu tive que cortar aqui um pedacinho para ele não pegar lá, aí soldei aqui ó, para ficar mais reforçado, para soldar por esse lado aqui, por dentro, aí vim com essa altura aí e soldei aqui né, nessa daqui e essa soldei aqui e aqui ó, acredito que ficou seguro aí, acredito eu que é suficiente né, e também pessoal, quando eu falei que eu ia reforçar isso aqui, eu reforcei pessoal, olha, que eu reforcei essa peça, aqui era só um pedacinho de canto, só soldado aqui e um pontinho embaixo, agora eu botei uma barrinha aqui, não dá para pegar mas, tem uma barrinha aí, fazendo sombra, soldei aqui por cima reforçando mais e aqui eu soldei um pedacinho de cantoneira, soldado aqui ó, e aqui, dos dois lados, porque agora, negócio mais robusto né, com sistema hidrato, para não arrancar, para depois não passar problema, acredito que isso é suficiente, gostei demais aqui ó, levantando bastante, vai levantar bem o implemento né, ele não levantava esse tanto não pessoal, se ele levantava muito era aqui parece, antes, como se chama manual, era bem pouquinho, era uns 20 centímetros só, era 10 para cá e, aí eu montava os implementos sempre ficando na metade, ele afundava, ele afundava, tinha 10 para descer e 10 para subir, ele agora ele está dando, olha o tanto, está dando bem uns 25 ou 30 de curso agora, então vai levantar bastante os implementos, e aí, o videozinho de hoje é esse pessoal, vamos dando uns like aí pessoal, vamos se inscrevendo aí no canal, vamos ajudar aí pessoal, vamos se inscrever, compartilhar com os amigos, uma das invenções aqui com o Marco Melo, tem sempre novidade, então vamos ajudar né, quem gosta de novidade, de invenção, o canal é esse pessoal, tem vários outros aí dos amigos também né, tem os grupos e tudo, tem vários amigos aí que tem canal de invenção, tem o Francileu, tem o Lúcio Flávio, tem o Cal Brasa né, que parece que é Claudemir, o nome do canal dele, tem vários aí, a gente tem uns grupos aqui de amigo aqui do WhatsApp, que todos tem canais, tudo nessa nessa área de invenção, aí pessoal, vamos dar uma força aí para nós né, que gosta das invenção, eu sei que tem muitos por aí né, só pelos grupos a gente sabe que tem muitos né, os grupos da gente tá grande, vários grupos a gente tem, tá grande, só de inventor sim, que gosta de invenção, de inventar um tratorzinho, inventar um implemento, um giri, invenção né, em geral aí, tem muitos aí no YouTube aí, e a gente tem um grupo aí, bastante grande aí, que tem os canal, tem o Aureliano Eves né, já é um canal até grande aí, ele tem no YouTube, também, tá no nosso grupo também, nós fazemos parte do grupo dele lá, é isso aí, quem gostar aí, se inscreve nesses grupos aí né, tem esses canais aliás né, todos são muito bons aí, e é da mesma linha, invenção, e aqui é para canal, é canal para quem gosta de invenção né, que gosta de, tá inventando as coisas, criando, isso aí, por hoje é só, e vamos aguardar o próximo, o próximo vai ser a furar ali ó, a poleia, e já montar a bomba né, depois montar a bomba, eu vou tirar as medidas das mangueiras, aí vou ter que mandar prensar, eu já comprei pessoal, aqui tem um pedaço de mangueira, olha aqui ó, já comprei, não sei se vai ser suficiente, já comprei uma conexão, só que o dinheiro errado, era para vir para essa mangueira, veio uma escapa maior, mas aí, o rapaz que faz a mangueira, ali na cidade de pendência, me falaram que ele tem lá, bastante material que precisar, aí eu, vou levar lá, o que eu, os que não servir aqui do meu, eu comprei ele lá né, tirar as medidas, para finalizar o sisteminha aí né, testar, isso aí, remédia aí um e aí e